Música De acordo com um estudo recente publicado pela revista científica Historical Biology, pesquisadores fizeram novas descobertas sobre um gênero de dinossauro encontrado no interior de São Paulo. As informações foram repercutidas na terça-feira, dia 4. Com a ajuda de novas tecnologias especialistas da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, em parceria com o Museu de Paleontologia de Monte Alto, descobriram que fósseis encontrados em 1997 em Cândido Rodrigues, cidade localizada no interior de São Paulo, pertencem a uma espécie inédita de titanossauro, um dinossauro de pescoço comprido. Segundo revelado na publicação, o animal de 22 metros de comprimento viveu a cerca de 85 milhões de anos atrás, no período Cretáceo. De acordo com o principal autor do estudo, Julian Junior, o novo gênero de dinossauro é exclusivo de São Paulo. Há 24 anos, acreditava-se que o dinossauro em questão pertencia a uma espécie de dinossauro da Argentina, conhecido como Aeolossauros. Entretanto, os novos estudos concluíram diversas diferenças entre eles, por isso o dinossauro foi rebatizado e agora é chamado de Aru da Titã Maximus. De acordo com os pesquisadores, a principal diferença entre o gigante jurássico argentino e o encontrado no interior de São Paulo está na articulação da cauda e na ancestralidade genética. Atenção da Caça de Aru da Titã Maximus Obrigado.